E aí pessoal, como está vocês? Tudo bom? Na Santa Paz, Deus abençoe a todos. Olha o vídeo de hoje, vai ser esse. Sabe qual? Sabe o que pessoal? Hoje nós vamos fazer a cura da panela de barro. Olha, panela linda e maravilhosa, para nós fazer aquela deliciosa comida. Olha, a panela ainda é virgem, ainda não fiz nada com ela, mas antes disso nós temos que fazer a cura da panela de barro. O que é isso a cura da panela de barro? É para a panela ficar mais fortalecida e também não ficar aquele gostinho de barro na panela, não é isso? Então nós vamos fazer hoje a cura da panela de barro. O fogo já está aqui a todo vapor. A gente vai usar, vou estar usando aqui o óleo, o azeite. O azeite de oliva. A gente faz como? Aqui nós vamos derramar o azeite na parte de dentro e vamos passar com a mão mesmo, passar com a mão mesmo, espalhar em toda a panela, espalhar em toda a panela. Espalhar em toda a panela, por dentro e por fora. Depois é só levar ao fogo, deixar secar todo o óleo para a panela perder aquele gosto de barro e também para ela ficar fortalecida, né? Para que ela não venha trincar. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não vai faltar nem um pouquinho. Aí aqui eu já vou dando início nesse outro lado aqui, ó. Olha que sobrou dela lá. Vou aqui. Com a mão é bom que ela fica bem encharcada. Você bota mesmo que sobra. Deixa aqui mesmo. Bonitinho. Ó. Aqui não tem negócio para não cimela não. Cimela mesmo. Aqui agora só. Deixa aqui. Ela vai secar. Esse azeite. Quando ela secar esse azeite. Aí sim. Está curada. Ó. Bonitinho aí. Está na cura. E é isso. Daqui a pouco como. Tirar a nossa panelinha aqui. Já está. Na cura. Para daqui a pouco a gente fazer. Aquela comidinha. Vamos ver agora como é que está ficando. A cura dessa panela, né? Olha o fogo aí, ó. Não é brinquedo não. É fogo mesmo. Olha como é que está ficando. Olha como está ficando. E a fumaça. Fumaça que sai. E aqui já tem um peixinho assando aqui, ó. E ela vai estar boa quando sair todo o azeite. Olha. Olha. Sabendo que ela está. O azeite vai. Vai saindo. Vai evaporando. Vai infiltrando nela. Depois a gente vira essa tapa ao contrário. Para ela também. Está secando o azeite. Quando ela secar todo o azeite. Ela está no ponto. E é isso aí, pessoal. Olha. Tirei agora. Aliás, tirei agora não, né? Já faz um tempinho tirei. Já foi feita a cura. Tudo aqui, ó. Está tirando. Tirei do fogo. Já esfriou. Agora é só lavar. Colocar aquele feijãozinho. Aquela feijoada. Aquele arroz. E vamos nessa, ó. Já está tudo prontinho agora. Tudo prontinho. Para lavar. Aqui, ó. No cantinho dela aqui. O fogão já está fumaçando. E é isso aí, pessoal. Eu peço a você que se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe. Para o crescimento desse canal. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Um forte abraço para todos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.